Essa noite não tem hora O sol vai esperar Nossos corpos conversando Se a gente nem falar E agora eu sei O que é o amor É tudo que eu vejo em teu olhar Eu já entendi Eu já sei porquê Eu tô aqui Pra amar você Esse amor Não tem palavras Nem explicação Mas não é preciso Teu sorriso sem querer Te amo sem medo É se entregar Respirar Vou ouvir teu silêncio Você perto de mim Te beijar Te beijar Se fossem você Se fossem você Meu mundo hoje está Em suas mãos Eu já entendi Eu já sei Eu já sei porquê Te amo sem medo Te amo sem medo Te amo sem medo É se entregar Respirar 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 Respirar